Olá pessoas lindas, sou Cláudia Vilela da Desbagunçando Tudo e vou apresentar para vocês como é a organizadora de tamanho P. Essa de tamanho P, ela tem 11 divisórias, ideal para você guardar calcinha, meia, cueca, gravata, cinto, acessórios grandes como colar, algumas bijuterias, então assim, ela tem uma versatilidade muito boa, porque você pode guardar infinitas coisas, fácil de armazenar na sua gaveta ou até mesmo numa prateleira. E vou apresentar para vocês a colmeia de tamanho P1. P1 é ideal para biquínis, maiô e também para bebê, a que fica ideal para colocar pijaminha, aqueles varizinhos, tem um tamanho bem ideal para colocar lá na gavetinha do bebê. Enfim, coméias organizadoras são maravilhosas, porque aqui é a deusa bagunça, para vocês minhas queridinhas coméias organizadoras e facilitadoras. Olha só, esta daqui é uma M, eu chamo ela de M, mas ela é super coringa, porque você pode armazenar diversas coisas. No caso, esta daqui está com bares de balé, você pode armazenar camisetas, que tem uma aqui específica. Ela fica excelente porque fica todas bem dispostas, você consegue ver cor, visualizar e aqui bagunça nunca mais. Sem contar que você pode guardar além de bares e camisetas, pode guardar leg, top, saída de praia e até mesmo as colmeias de tamanho G. As de tamanho G são ideais para você guardar sutiã, sapatilhas, rasteiras, chinelinhos de dedo e até mesmo alguns vestidos, algumas coisas assim mais compridas, elas são muito boas. elas são dispostas em 6 repartições, ou seja, você pode colocar no caso 6 sutiãs, 3 pares de sapatos e ficam bem acomodados, bem guardados, vai ser muito útil e otimizar muito espaço lá no seu armário, na sua prateleira. Espero que tenham gostado, tudo de bom! Beijo, tchau, tchau! Tchau!